Levantamos! O rei da vida Sou farol e o ex-trava-ir-á Tá gostosa, gredo? Então mostra pra mim, mostra, 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 tá? Saí das catacupas, do casu e as filhão Sabe o medo, as duas carregas em minha mão Sendo o peço, sendo, seca a cena da paixão Sendo o luxo e o medo, porque isso é tudo malo Sou farol, prazer e amor Sou farol, prazer e berçoar Sou farol, o rei da vida Sou farol e o ar e o ar e o ar Vá! 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 V Porque eu não troco assim, eu só pedi Eu pedi, eu só pedi, eu só pedi É caramba, quem dá duas vezes eu tô perdendo Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vou na T-Balanoia Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar Eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar, eu canto no mar